E sejam muito bem-vindos para o outro vídeo de Boruto, aqui no meu canal vídeo de hoje vai ser a minha review do capítulo 70, o capítulo claro do mangá fresquinho, lançado nesse mês de maio, um capítulo mega importante, velho, não esperava que a história já dê essa avançada, mas tudo bem, por mim tá tudo certo, no comentário dê a sua opinião, o que você achou do capítulo 70 de Boruto no geral. E tirando logo o elefante da sala, capítulo 70 eu gostei bastante cara, mais uma vez eu curti que a história já deu esse salto grande de desenvolvimento, envolvendo claro o personagem do Coldzuki, parece que agora sim cara, nos próximos capítulos o Coldzuki vai assumir de fato o papel principal do grandivão da obra de Boruto, atualmente, que vamos admitir que nas últimas lutas contra o Kawaki, contra o Boruto, o Coldzuki tava deixando pouco a desejar sabe, como herdeiro do Ishiki Utsuki e todo esse tipo de coisa, mas parece que agora sim, o cara vai botar a mão na massa, e a história tá muito interessante cara, amado, capturado, o Kawaki quer falar com o amado, e agora o Coldz simplesmente poderia tecnicamente invadir Konoha, quando ele bem entender tá ligado, agora que ele tá com seu poder totalmente liberado, enfim, a história do mangá do Boruto, o rumo tá muito interessante cara, amém né, porque o anime do Boruto atualmente tá muito a desejar, porém o mangá tá com uma história fantástica, na minha opinião é claro. Bom, e então para a resenha desse capítulo, ele basicamente começa onde o anterior parou, claro, com o Shikamaru basicamente fazendo aquela grande proposta para a Ida se juntar à Vila da Folha, apropriadamente, basicamente dá um chute na bunda do Coldzuki pra variar né, e por incrível que pareça, nesse começo de capítulo temos uma Ida pensativa sobre o assunto, Tanto é que ela acaba ativando seu Serengan para dar uma olhada sobre o que que tá acontecendo em sua volta, é engraçado que no começo do capítulo até o Coldz tava É sério que tu vai me trair, Ida nem pensa em fazer isso, nananã, a Ida acaba vendo basicamente que tanto o Naruto, o Boruto e o Sasuke estão ali do lado de fora do laboratório do amado, tem uma porta, claro, e pediu que eles entrem apropriadamente, Embora o Naruto tava ali tentando usar a combinação no disquete lá doido, no console, não sei o que, o próprio Shikamaru via telepatiado tá assim, Naruto, pelo amor de Deus, cara, não entra aqui porque tem uma inimiga muito poderosa com a habilidade um tanto quanto quebrada, se você entrar aqui vai dar ruim pra todo mundo, de fato, Nesse capítulo 70 a gente vê o máximo do potencial do fascino da Ida, né cara, tá doido? O interessante dessa cena é que o Shikamaru vê em primeira mão o Serigam da Ida sendo ativado, que é um dojutsu, claro, Tanto é que ele fica mega confuso, mas aí então o amado via telepatia acaba explicando sobre as propriedades do Serigam da Ida pro Shikamaru, etc, Aí ele fala aquilo que a gente já sabe, né, que com esse treco aí, a Ida consegue ver tudo que tá acontecendo no presente, até mesmo eventos do passado, porém, Ela não consegue ver basicamente o futuro e etc. É curioso que alguns dias atrás quando tava saindo spoilers do capítulo 70, nos spoilers textuais deu a entender que o Shikamaru já sabia sobre o Serigam e que o amado não sabia, tá ligado? Acho que foi um erro de tradução, nesse capítulo a gente vê que o amado sabe o que é, mas o Shikamaru faz a menor ideia do que seja. Então a gente faz um pequeno corde com a Sumeri e com o Kawaki, eles têm uma interação, quanto interessou isso nesse capítulo, porque Inicialmente a Sumeri tá assim, caramba, você e o Boruto, né, passaram por situações bem difíceis recentemente, mas Acho que agora vai ficar tudo bem entre vocês, não sei o que. E o Kawaki é mega sério, né, cara, durante boa parte do capítulo tá assim, aquele amado maldito colocou um novo Karma em mim sem que eu soubesse, não sei o que, mas ao mesmo tempo se não tivesse arma que poderosa não ia ser capaz de proteger O sétimo Hokage anteriormente e etc. Ou seja, embora o Kawaki tá irritado, né, que tecnicamente o amado enganou, ele tá mega grato devido ao poder do Karma, que é complicado. E aí a Sumeri levanta uma questão muito interessante, ela fala, cara, por que que te abusou o amado, é tão obcecado com o Karma e com você, Kawaki? Ele tá assim, é uma ótima pergunta, acho que eu vou lá no laboratório do véio perguntar pra ele pessoalmente, de fato. É uma ótima pergunta, eu não sei contar vocês, mas desde que o amado chegou em Konoha, cara, eu não confio sempre em se esse véio Alguma coisa ele quer de realmente com o Karma e com o Kawaki, não é possível. Se é assim, basicamente o Kawaki parte e a Eida, com o seu serga, detecta isso, ela tá Ahm, Coldzy, o Kawaki tá chegando, melhor a gente meter o pé, por que tu não consegue tancar o cara? Agora ele tá, ok. O Cold, né, cara, que na maioria desse capítulo tava ali basicamente torturando o véio amado Pro amado liberar os limitadores do Cold naquele instante, porém o amado tava ali resistindo bravamente. Quando o Shikamaru escuta que o Kawaki tá chegando, ele tá assim, perfeito, o Kawaki é mais forte do que o Cold Ele pode usar as habilidades do Ishiki pra acabar com as marcas do Cold e etc. E aí que o amado acaba soltando a informação pro Shikamaru, vê a telepatia, claro, que o fascínio da Eida não funciona em basicamente parentes de sangue E também não funciona em seres do Tsuki. E o Shikamaru tá assim, putz, então esse treco dela não funciona no Kawaki nem no Boruto E o Kawaki tá vindo perfeito, ele vai chegar e vai resolver essa parada pra ontem Ou seja, o plano atual do Shikamaru era basicamente ganhar o máximo de tempo possível, tá ligado? Prender o Cold e a Eida pro Kawaki chegar e resolver de fato a parada no braço Só que o amado tá assim Ahm, não, Shikamaru, da última vez o Kawaki quase morreu contra o Cold, tá ligado? Eu sei que o Plot Armor ajudou e etc. Porém, eu sei que você, Shikamaru, odeia o Kawaki, eu entendo Tu queria mesmo de fato que ele viesse aqui e se matasse com o Cold, estaria ótimo para você E agora que o Kawaki tá com um novo power-up, né? Que potencialmente nem mesmo o Naruto pode tancar agora, pois é O amado chega a falar isso nesse capítulo, né, cara? Coitado do Naruto, indicando que realmente Naruto, o modo Senin, 100% atual, provavelmente não tancava de fato O Kawaki, né, da luta contra o Cold e etc. Naruto sendo desrespeitado como sempre, maravilha E mais uma vez, né, cara, por alguma razão suspeita, tamo vendo o amado tentando proteger o Kawaki ao máximo Tanto é que ele tá assim Escuta, Shikamaru, o Cold ainda tô pensando em meter o pé, beleza, isso dá tempo do Kawaki E do Boruto também ficarem mais poderosos, assim, eles podem enfrentar o Cold de forma mais safe, tá ligado? E o Shikamaru tá assim Ah, seu velho miserável E aí, basicamente, então, o Cold acaba usando a sua marca de garra, né, pra criar um portalzinho Ele tá com o amado lá dentro, pro seu QG pessoal, logicamente E o Cold ainda começa a bater em retirada Mas antes, cara, o Shikamaru MVP consegue prender os dois com seu Possessão das Sombras Mano, o Shikamaru tá ganhando destaque absurdo, né, cara Recentemente tô gostando muito disso Tentando, né, claro, ganhar o máximo de tempo possível pro Kawaki chegar E tentar resolver a treta agora Ora, um inscrito até me perguntou nos últimos dias aqui Ah, foi esperto esse plano do Shikamaru de atrair o Cold, o Bakonoha e não sei o quê E foi, né, cara, se não fosse pela Aida, de fato, o Shikamaru junto com a Delta Provavelmente teriam sucesso em matar o Cold e resolver a treta, tá ligado? Foi realmente a chegada inesperada da Aida no campo de batalha Que acabou estragando o plano do Shikamaru, sacas? Mas, enfim, a Aida, então, acaba basicamente mandando a Delta atacar o Shikamaru E, por incrível que pareça, ele consegue se esquivar do chute dela Que é um feito um tanto quanto impressionante E assustador ver o nível do fascínio da Aida, né, velho Ao ponto em que a Delta realmente segue as ordens da sua mestra Como uma boa cachorrinha, cê está maluco Antes de partir, a Aida até chega a agradecer a proposta do Shikamaru, tá ligado? Ou seja, talvez, né, no futuro, quem sabe ela mude de ideia Vai saber, antes do Cold partir, ele também está assim Ah, nada, Shikamaru Eu não queria fazer isso tecnicamente Mas agora você também está na minha lista de vingança, cara Você realmente, uma pera no meu sapato, hein, rapaz O Shikamaru está assim Cai logo fora daqui, animal E aí, né, no último segundo, o Kawaki acaba aparecendo Tarde demais, mas ele chega ali Ah lá, uma formiga, pequetuxo Ele basicamente entrou pelos dúteis do laboratório Engraçado E o Kawaki chega, olha a Delta, nem se importa Ele está, ok? Cadê o Amado, hein, o Shikamaru está assim Tá, primeiro tu pode encolher essas marcas do Cold Para que ele não possa voltar, sacas? E, meu filho, provavelmente o Amado está morto E o Kawaki está, ah, não O capítulo 17, então, basicamente, se encerra lá no QG pessoal do Cold O Amado está ali, coitado, no chão Diante dos vilões principais Que é o Cold, a Aida E o Daemon também Até o Bug, coitado, está ali atrás E não dá, né O Cold começa a torturar mais uma vez o Amado E o Amado está assim Ah, se eu liberar os teus limitadores Você vai me matar? Tu pode me empolpar, né, cara? E o Cold está assim, rapaz, tu não tem nenhum senso de honra Eu vou pensar no caso E não dá, né O Amado acaba liberando os limitadores do Cold Tanto é que tem esse efeito de transformação Podemos dizer assim Fumaça sair do Cold, literalmente O cabelo dele ficou um pouco mais arrepiado Tem uma mudança também nas suas pupilas É, os coloradores, né Estão pintando o Cold agora com o cabelo branco O próprio Daemon comenta sobre isso Que é interessante O Cold basicamente ativou o Migato no Goku, tá ligado? Ele até diz Agora sim, rapaz Eu sinto como se eu fosse perder pra ninguém agora Assim eu espero E então o capítulo 70 acaba se encerrando Basicamente com o Cold ameaçando A tirar a vida basicamente do Amado Coisa que eu acho que não vai acontecer, sacas? O Amado tecnicamente é muito mais útil pro Cold vivo Do que morto Fora que o Amado é muito importante pra obra do Boruto Ou seja, eu não acho que ele vai morrer assim Dessa maneira Foi mais um cliffhanger de Uh, será que o Amado vai morrer mesmo? Descubra no mês que vem Inclusive o capítulo 70 tem um tapa lançado dia 20 de junho Ih, rapaz Muita treta chegando, né cara? Agora que o Kawaki tem essa motivação de tentar achar o Amado É muito provável que o Sasuke de fato lidera algum time especial Pra ir até o QG do Cold Lembrando que o Sasuke tem essa informação sobre o QG do Cold O Scamaro também já sabe nessa altura do campeonato E blá 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 E considerando que agora a Aida basicamente Compreu com a sua parte do acordo Que era trazer o Cold, né? Até o Amado, etc Para que o Amado o liberte dos seus limitadores e blá 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 Agora o Cold tem que cumprir a parte do acordo dele Que é basicamente fazer com que o Kawaki Se encontre com a Aida, tecnicamente E como eu comentei agora há pouco Já que o Kawaki quer tanto achar o Amado Falar com ele É muito provável que o Kawaki vai fazer parte de algum time De reconhecimento pra tentar achar o QG do Cold Se isso ocorrer, eu acho que é isso que vai acontecer O Cold literalmente tem que ficar só lá esperando Só que o Kawaki chegar Entrar de vez na Toca do Lobo Ao invés do Cold invadir Konoha como tudo Que ele teria que poder agora Para fazer isso, eu tenho certeza Mas, claro Isso é só as minhas previsões aí Pros próximos capítulos Basicamente é isso, galera Meu comentário com relação ao capítulo 70 de Boruto Eu gostei bastante No comentário, dê a sua opinião sobre o capítulo É claro Não se esqueça de deixar um likezinho aqui no vídeo Que ajuda muito no engajamento É novo por aqui Se inscreva no meu canal Faça parte da família E de preferência, claro Ativa também o sininho Assista ou pede um vídeo novo Bem aqui no canal Até a próxima Fui